99, sucesso em primeiro lugar, tá vendo eu tô aqui com... vou ter que abrir o jogo, vou ter que abrir meu coração aqui, até porque eu acho que isso é pilantragem, isso é pilantragem, isso é pilantragem, isso é sacanagem, não se faz isso, peraí... Boa tarde Berém, boa tarde Pará, boa tarde Brasil, boa tarde mundo, eu sou o Cacicara de Pau, da tribo dos Papa Sopa, pertinho da tribo do Xerapê, do Xerapó, do Xerapó, mas tem a outra tribo lá dos Xeriquixó, Xeriquixó é uma tribo, eu acho que era carnívoro, é que eu disse, são canibais, eles comem homem lá, eles comem tudo, mentira, eles queriam me comer, é doido, eu saio correndo, a tribo dos Xeriquixó, eles estavam na deles, Olha, eu tava junto com a tua mãe, eu peguei, entreguei a tua mãe, agora tua mãe não quiseram comer, não quiseram comer, não, 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 é muito escroto, deixa a merda que é melhor, vou te contar, olha, é Xeriquixó que sou uma merda É com aquela tribo, olha, era, era em comunicativa, olha, é o que rapaz? Comunicativa, o que rapaz? Era em comunicativa, ah, não tem como levar papo com eles não, não tem, não tem, que eles tem uma linguagem, é uma linguagem surobática É com a linguagem suque, rapaz? Surubática Ah, de suru... É de surubática, é mesmo, é É uma... Vou te contar um negócio, olha, aquela tribo é perigosa A tribo dos Xeriquixó É Xeriquixó, e olha que eu já pus na FUNAI, já fiz pesquisa, mas eles disseram, essa tribo é coisa nova Ela ficou um tempão escondida É, ela tava extinta, né? Tava extinta É verdade Aí são 120 índios que tem lá, invadiram a tua tribo, saíram comendo todo mundo Não, não, eles queriam acabar com nós, olha Égua, comeram todo mundo Eles queriam acabar com tudo, comeram caça, comeram tatu, paca, égua, até preguiça, pô O longidong Eles queriam comer o longidong, longidong, sumiu, até hoje ninguém encontrou o madorongodongo, olha Égua, tribo dos Xeriquixó, invadiu a tribo dos Papasopa Tribo dos Papasopa, olha Tribo dos Papasopa Ora, eles entraram na tribo do Xerapó e do Xerapedo, acabaram também Comendo todo mundo Mano, foi uma... Ei, foi uma levada da porra, olha É que eles são tudo tarados, irmão Eles são doentes mentais, olha O irmão parece algo de paz, olha É verdade, meu irmão Olha, então... Mas não se mete nisso O negócio não é fácil Não é fácil Eu tô... Eu tô... Eu tô... É... Pazmático, entendeu? Tu tá o quê, rapa? Pazmático, assim, eu tô... É... Aterrorizando Peraí, peraí, que eu não tô entendendo porra nenhuma, tu tá o quê, rapa? Pazmático, pazmático, terrorizado Tá o quê, rapa? Porra, meu irmão, pazmático, quer dizer, apasmado, aterrorizado Ah, tá, tá, aterrorizado Com égua, o Xeriquixó Aí, a linda, a linda, ela é descendente do Xeriquixó Olha, tu olha, porra, a linda, tu vê que ele é puxado É puxado, é a cara do Xeriquixó A cara do Xeriquixó Olha, pra tiver a terra comendo, parece uma índia Parece uma Xeriquixó Sentado, sentado no pé de Tucumã Não pede, é com o pé de Tucumã É igual, o Tucumã é muito escroto Mano, olha, eu já comi... Antiga... A linda, fica todo escroto Não, e é muito ruim aquela porra Mas com fome, a gente come até merda Mas, olha... O fome tá caroço Mano, olha... É igual, o tucumã é muito escroto Olha, eu tava perdido na mata, mas era garoto Era mesmo Aí não tinha o que comer Ahn Parei no pé de Tucumã A minha mãe chamava de Tucum Não era Tucum? Era Tucum, é Aí eu me sentei no pé dessa porra de Tucum Comecei a comer aquela porra Aí eu come com o cupu a sua Era o cupu É cupu, né? Tá Aí eu me sentei e comecei a comer Comi um, comi dois, comi três, comi quatro Rapaz, quando eu tava no décimo Ahn Moleque entupiu a boca de macaco, olha Égua, o boga Égua, tu é... O boga entupiu Mas tu tava engolindo o caroço, né? Não, não, não Só o bagaço da porra Só o bagaço do Tucumão Os meus tem que pregar um no outro Aqui era um, olha Aí vai ficar tudo Vai tirar aquela porra do dente É muito escroto Moleque Aí começou, olha Começou a inchar o meu bucho, olha Barriga ficou maior Começou aí aquele Eu batia no... Assim parece que era um tambor, mano Moleque me deu vontade de... Não saia nada, olha Égua, e tu fazia força Fazia, entupiu a tripa gaiteira, moleque Égua, a tripa gaiteira Égua, quando entope a tripa gaiteira Moleque, pra quem não sabe o que é uma tripa gaiteira É aquele sistema estomacáutico, né? É É o sistema estomacáutico Olha, a linda entupiu a tela A linda, quando tava em Capanema Ela comeu tanto cun que quase ela teve que ser operada Foi Ei, ela chegou aqui em Belém Ei, pra Belém, teve que ter uma lavagem de Maria Mole com hostiga Pra ela poder saltar tudo que tinha dentro dela, olha O médico olhou na boca Aí chamou outro médico e olhou lá no... No boca de macaco Aí, tá me vendo, não? Não Não, não na tripa Não na tripa, olha Você deu nó na tripa nela Na tripa gaiteira dela enrolou, mano Enrolou Ela teve nó na tripa Mas aí deram uma lavagem de Maria Mole com... Égua, tu é doido Égua, Maria Mole, com gichibre Olha, ela soltou tudo que tinha dentro dela Ih, mas fez barulho Rapaz, até uma jaca saiu Nunca tinha visto isso Saiu uma jaca Pelo amor de Deus, olha Tá pegando pra ele Olha, olha, caiu um avião Caiu um avião Olha, caiu um avião Caiu um avião lá em... É, aí no interior Foi mesmo? Porra, moleque, morreram... Vai falando, vai falando Morreram três logo, olha Égua, três Três, olha Mas... Mas tava dentro do avião, não? Tá no... Tá voando Tá no jornal diário do Pará Ele tá no jornal diário do Pará No DOL Tudo é explicação O avião caiu Morreram três Os caras de lá do interior Foram lá pra salvar Mas não deu tempo Olha, ele tava perguntando Se tava dentro do avião Se não, cara Você não tava voando Não tava voando Tava voando Tava voando Tava voando Tava voando Tava voando Cara de preguiça do pão Não, porra Porque eu pensei que era sacanagem É verdade? É verdade? E se a galera encontrar o cacique na... Fala o que aí, cabrinho? Ei, orelha de bistecca Olha, olha É bullying isso Olha, eu já tô... Eu já não tô mais sendo conhecido como cacique cara de pau É orelha de bistecca Já tá ficando... Olha, eu... Será que eu vou ter que mudar meu nome no cartório? Vai ter que mudar Ah, a gente tem que ir no cartório É pra mudar o nome, então Não, não Pra passar... Um pouco de macaco pro meu nome Ah, não Eu vou passar minha chivada pra você, tá? Mas agora, senhoras e senhores Olha, ei Eita, quente demais lá fora Tá pegando Olha, a pedra... A pedra meritológica Rapaz O que, rapaz? Pedra meritológica Meteorológico, né? Agora pegou Agora... Porque, porra Eu não entendo o idioma desses merda A pedra o que, rapaz? Pedra meritológica Porque vale meteorologia Ah, tá... Meteorológico Ah, meteorologia Entendia Pode ser a pedra meritológica, pô Ah, tá... É, é... É, porque tem a tábua de marés, né? Tem a tábua de marés Tem a pedra... A pedra meritológica Então o que é que diz a pedra meritológica? Eu que sou estudioso, né? Desse... Desse sistema, né? Estuda mesmo? Estuda... Olha, o que vai dizer? Que agora, de madrugada De hoje pra amanhã Da madrugada Vai cair um toró Que vai derrubar várias casas O que é um toró? Toró, pra quem não sabe É uma tora grande Que quando sai, cai Cai com força, entendeu? Eu tenho uma tora Tem a hora que... Tem a hora que eu vou pra dentro do mato Eu arranjo cada tora, mano Mas é verdade, olha Vai cair um machuco Vai cair um toró Agora de madrugada Cacique Não, não Abrindo o coração da gente Porque normalmente eles mostram A tribo de vocês lá Dos Shrikshó Eles mostram A gente vê as tabas As ocas E nunca eles mostram o banheiro Onde é que o índio... Caga É Era no mato, pô No mato mesmo No mato mesmo Imagina, olha Pra te ver que, graças a Deus A gente arreia o barro Olha, a gente arreia o barro Pra te ver que aduba a árvore A árvore cresce, olha É, mano Então é merda pra porra, né? Hoje nós não estamos mais usando gás Esses gás que vocês pagam Quase cento de pôr É gás bostânico, mano É gás bostânico, mano Mas realmente eles vão... Eita puta, tá no choque Tá no choque Tá no choque Eu uso a minha mente, otário Ah tá, tudo bem Sou mentalizado Então, o que é que eu fiz? Pô, me disseram que as pezes Ou a bosta, como queira dizer A merda, né? A merda Ela tem um sistema gasoso É mesmo? Um sistema gasoso Ela produz um gás? Um gás Um gás Que pode acender fogo É o gás metano É, mas só que eu criei Eu rio, não Pois é que a merda da gás Vamos cagar dentro De um tambor É, do... Égua do camurão Do camurão Égua O exílio tudo Colocava a bunda lá E a ria O rapaz quando estava cheio Eu fechava Mandava saudade Deixava só um buraquinho aqui Com uma bárbara Fazia uma lamparina Rapaz Moleque, olha Pra te ver Que, olha E fazia uma lamparina Mano, velho Sabe quantos tambor Olha, sabe quantos tambor Tem dentro da aldeia Cheio de merda? Tem mais de 350 Não era um camurão, não Era uma lata de leite ninho Tambor Agora, olha Agora nós estamos Colocando gás Ei Estamos mandando gás Pra toda a aldeia Gás pra toda a aldeia Vocês estão fornecendo gás Eu estou vendendo pra ele Barato Como é o nome? É o bostânico Gás bostânico É com gás bostânico Não, vai dar bosta mesmo Não, é gás bostânico É, isso pode Eu vou ensinar Eu só quero que você avisar Que os xeriquixodes Vão roubar o gás de vocês Não, não Já está tudo planejado Nós fizemos agora Nós muramos toda a nossa aldeia É Toda murada agora Tá E todos Em todos os cantos do muro Tem um índio Com uma flecha Uma arca E para meter De um cacete O que que eles fazem com o arco? É, eles bebem E com a lança? Eles cheiram E com a flecha? Mete na tua mãe Com a mais respeito Mano, não é fácil Não, não é fácil Mas olha Tá escroto A vida de índio Tá escroto Tá melhor Porque pelo menos A gente não anda de ônibus Não gasta dinheiro com ônibus Não anda com o metrô Não precisa de roupa Não precisa da roupa Índio anda nu Os índio anda nu Não, não Quando a gente está só nós Numa reunião Nós anda nu Todo mundo nu Agora quando chega Homem branco Manda uma mulherada Tudo se vestir Porque todo homem branco Tá tarado Olha Ora Ora Ele chegou lá Seis americanos E dois ingrejos É Três americanos E dois E dois ingrejos Dois o que rapaz? Dois ingrejos Lá da Inglaterra Ah tá Inglês Tá tá Meu irmão Quando eles desceram do barco Que ele vira assim Com aquele parrecão Nuzuna Moleque Descaro tarado Olha Eita porra Eles queriam ir pra cima Tivemos que amarrar E demos uma surra Em cada um deles Olha Ah não Surra com ortiga Ortiga e colocamos Aquelas Aquelas Tucandeiras em cima dele Pega a Tucandeira Meu amigo Pra quem não sabe Que a Tucandeira É a porra de uma formiga Mano Quando pica na pessoa Tu é doido Ainda pegou Já muita picada De Tucandeira Já 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 Mas não sente mais nada Pode picar Ela que ela não sente mais Não sente mais porra nenhuma Já era É a Tucandeira Que morre Olha Pra te ver Que eles ficaram Um mês lá Não levantaram mais nada Ficaram tranquilos Calam lá As de Janu Andando As de Janu Eles nem olhavam Acho mesmo É isso Quando eles olhavam Mostra só a Tucandeira Mas esse aí Era o inglês Ou o norte-americano Norte-americano Como é que ele falava Quando eles A Índia passava A Índia nua passava Passava E eles olhavam A Tucandeira Olha aqui a Tucandeira Olha ele Enfia isso Enfia na tua mãe Mano velho Mano velho Não é fácil E os ingleses Como é que eles falavam Os ingleses É diferente O inglês Do norte-americano Do inglês Já o inglês Ele é mais racional É mais racional É mais sério É sério Como é que ele falava É tipo Rapaz É do cara Ele já tava cantando Música dos Beatles Olha Mentira Ele já disse assim Pega a porra Dessa Tucandeira Enfia na tua bunda Essa porra Não Pior que Que essa formiga É o Tachi O Tachi É o pior de tudo Não Pelo menos na Tucandeira Tu vê a porra da Tucandeira O Tachi Tu não vê Mas ele já tá grudado No teu saco Na tua bunda É muito escroto Só pegar a terra desse Tachi É que o Tachi É muito escroto Mas o mais escroto mesmo É o Maruim 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 Tu não vejo Onde ele vem É a porra daquele pinto Tô com um negocinho Preto Vermelinho Tu é doido A gente quer tirar E não sai moleque Não sai Tu já pegaste chato Já Tira Olha eu peguei no Shendem agora Eu fui comer uma rapariga lá moleque Quando eu saí de lá Me coçando do todo Cheguei na aldeia Mentira Eu tinha um cabelão Era bonita Era olha Cabelão bonito Mas tudo bem Ele tomou a vacina Olha Olha É mano Que foi aquela Mano Olha Eu tive que raspar todinho A cabeleira aqui embaixo Sabe Passar sabe o que O que Petepum É igual Petepum Nelcid É Nelcid Botei Aquela latinha de Nelcid Isso Nelcid Olha Como é que faz o barulho Já tinha chato na sobrancelha Olha É igual Tá pegando Olha É É igual Cacique Já dentro do teu ouvido É O jovem hoje não sabe que é um chato Não Galera Hoje em dia é um chato Eles pensam que chato hoje é um cara que é enjoado Não Ah vovô é chato Mas chato pra quem não sabe Isso veio da metrologia Né Dos grandes É Interactual né Dos grandes o que Grandes intelectual Que paravam É Sabe quem tem corpo de chato Não sei O Anais Ah é verdade Corpo de chato Corpo de chato Anda devagar e coça pra porra Eu faço aí toda aquela música do Alme Sato Anda devagar Porque a gente me presa O Anais Devagar Como é que é Anda devagar Porque eu já tive pressa Mora nessa Calma Calma Famoso corpo de chato Mano E já visse a cara do doido da Bela Max É É igual da cara A cara dele parece Cara de um camelo Moleque É igual o famoso Cara de dromedário Dromedário Doido da Bela Max Além de cor É um dromedário Cara de dromedário Cara de camelo É igual a cara de camelo É muito ferido E ele cuspe na pessoa Aquele cabelo Mentira ele fica falando Cuspindo É aquele Porra parece o Gilberto Parece o Gilberto Olha Sabe quem tá mordido com vocês? Quem? Toninho Toninho O Tortinho O Corpo de Cargueira Ei Não Não Ei O Chassi O Corpo de Chassi Empenado Não O cara de travesti O cara de travesti Não É por o Corpo de Samalmeira Corpo de Samalmeira Ele é o Judas Chega Porra Eu ganhei Tu canhás Olha Me sacanearam O Cacique Canhou com o Judas Porra No Big Brother Ele foi o Judas No Big Brocha No Big Cacique Bora Nessa tua Nessas minhas andanças Nessas tuas andanças Tu percorrendo a vida Por aí Porra Já comeste muita pata Não Já comeste muita coisa Já comeste tatu Já comeste tatu Olha Vamos dizer Tu já meteste uma cobra na boca? Já Já comi cobra crua Já cozida Assada Olha Tu sabe O masculino dos bichos Mas pera lá Eu quero uma pergunta Porque vem dia das mães Eu quero fazer É verdade Eu quero fazer Eu quero fazer Língua Empanada Ah não Isso não existe aí Língua empanada não Não Mas pra fazer a língua empanada Tu já fizeste Tu passa a língua nos ovos Não Não Eu primeiro Eu pego Limpo a língua Depois eu limpo os ovos Né E passa a língua na tua mãe Que era pra ela ficar bacana Olha Não Olha Bora parar O masculino dos animais Masculino dos animais Tá Bora lá Bora lá Pergunte Então não Primeiro eu vou te perguntar O contrário Depois a gente faz uma surpresa O contrário de pato no tucupi Tucupi no gulupato O contrário de tucupi O contrário de ônibus O contrário de ônibus O contrário de ônibus O que é? É lotado Não é carro O contrário de carro É ônibus Não é moto Porra 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 Então nunca é contrário O contrário de moto É motoqueiro Não é bicicleta Porra É o contrário de sapato O que é? Meia Não é sandália Porra Porra Masculino de paca Pacuda Isso vai dar vela Isso vai dar vela Tá vendo minha barriga já O masculino de galo Galudo Masculino de boi Bovino Deixa eu rolar os comerciais aqui Mas não vai embora não A gente tem tempo aí Ai 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 Minha barriga já tá doendo Tô com vontade de ir embora Gente não pode tossir Não pode espirrar Cacique Tu pintaste teu cabelo de preto Pra que Cacique? Se tu pintaste a porra Desse teu cabelo de preto Ora eu quero dizer uma coisa Eu vou até ensinar Essa meteorologia Essa é o que rapaz? Meteorologia né Essa é o que rapaz? É essa Como é que eu posso dizer É uma É Porra Cacique Se tu pintaste a porra Do teu cabelo de preto Por que? Mano olha O povo é burro Esse homem branco É burro Se todo homem branco De cabelo branco Pintasse o cabelo de preto A Covid não pegava ele Olha É mesmo Porra Pra te ver que a Covid Começou a matar quem? Velho Isso Cabelo branco Eu pintei o meu Nunca mais morri Ah mas vai chegar teu dia Não Tu já tava fumando A Covid já tá te procurando Tá Tá Esse cabelo tudo branco Olha aí ó Tá aí ela pintou o cabelo dela Vê se pega ela Pega o vizinho dela Já morreu 30 Do lado da casa dela Até agora tá aí viva Ei veio Na casa da Ninda Veio de casa por casa Chegou na tela Pulou Pulou Ela tava no banheiro Com esse cabelo preto Que era de cego A morte de cego Covid Não Você é muito nova É uma gatinha Isso Foi lá pro vizinho Pegou a vizinha lá A velha lá E tu pintaste o seu cabelo de preto Pra enganar Pra enganar Covid Enganei ó Até agora Não mas olha Eu tenho fé em Deus Tu vai pegar Não 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 vou pegar tua mãe Eu posso pegar tua mãe Que era velha Olha se eu pegar tua mãe Tu vai ver Eu vou emprenhar tua mãe Eita rapaz Tu não tá emprenhando Nem a jaqueira Também a tua mãe Nem o outro não tem Ei 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 O cacique tava me mostrando Um índiozinho Numa Numa bananeira Já comeste bananeira Já já Mano olha Eu pensei A bananeira que eu pegava ia ter filho meu A bananeira ele engravidou Era uma bananeira Nasceu um cacho com a minha cara Eu cortei Olha Sem um cacho de banana Com a tua cara Verdade E tu la na bananeira Como é que faz? Faz um buraco na bananeira É, faz o buraco, mede o sistema nervoso da bananeira, né? Aham, até pra saber se ela vai... É, pra ver se ela vai aguentar a pressão, né? Se ela vai aguentar a pressão. Então, depois eu... De te apaixonar, tibê, la bananeira. De te apaixonar, olha, o nome dela era rebelde, olha. Era rebelde, gente. Ela, quando era seis horas... Rebelde reis. Era, quando era seis horas, antes de eu tomar banho no garapé pra dormir, eu passava e... E aí, rebelde, tudo bem, amor? Ela fazia assim mesmo, ó. Balançando com... Eita, porra, chega as folhas, balançavam tudo. A porra dizia, tu me venha. 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 Mano, pegava... Tu ia lá na bananeira. Pegava rebelde, beijava rebelde, mordia rebelde. Mentira, ia bananeira. Bananeira rebelde. E tu lá na bananeira... Mas era todo dia. Todo dia, olha. Era toda hora. Toda hora. A rebelde já se soltava e se jogava no chão. Quando me via. Quando ela já se cagava... Mano, não ia passar não. Quando tu passava a bananeira... Cagava todinho. Mas olha, bora para a série. Bora, bora para a série. Chegando aqui com nós o Reginaldo Tosse. É com o Reginaldo Tosse. Agora tá liberado a... Tá liberado festa lá. Já tá liberado. Até uma certa hora, né? Até uma certa hora. Tudo distanciado. Tudo distanciado. Cada índio numa jaqueira. Tudo. Cada um numa bananeira, numa rebelde. Cada um maldinho sentado. Isso. E todo mundo de máscara, né? De que? Máscara. Todo mundo tem que andar. Andar de máscara. Vocês estão usando... Vocês estão usando folha de bananeira? Folha de bananeira. Com o açúcar cortado no meio. E... Caciga, desculpa fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta meio íntima. Eu sei que eu não deveria fazer, mas eu vou fazer. Vocês usam o que como camisinha na tripa? Olha, olha. Quando eu ando com a tua mãe, eu uso, sabe o que? Cuia. 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 Aquela cuia menor, sabe? Ah, sim. É. A cuinha. A cuinha. Já pra tua mulher é o cuião. É o cuião. É verdade. Aí já usa o cuião. E o Maurício de Castanha, tu usa pra quem? Pra rebelde. Pra rebelde. Pra rebelde. Bora embora. Bora. Bora trazer o Reginaldo Tó. Bora, Reginaldo Tó. Tá pegando, Pedro. Depois. Técnico hoje não quer nada, olha. Técnico. É porra nenhuma. Porra nenhuma. Deixa eu dar uma delusão aqui pra dona Rosa, rapaz. A dona Rosa aniversariando a mãe do fiel, rapaz. É, pô. Mas ele não é fiel. É a mãe do fiel lá no Catalu. Não é fiel. O fiel, cara, é que tava aqui, da TI, pô. Aí é o fiel. É. Ah, é. Já passou a ser fiel. Meu amigo fiel, a sua mãe aniversariando a dona Rosa lá no Catalu, tá curtindo na onda. A gente vai cantar pra Rosa, não? Quer cantar pra ela? A Rosa não tinha menor vaidade. E o quê, cabeção? Tirava a roupa e ficava à vontade. Isso, meu amor. Vai dar merda. Vai dar merda, isso. Boa toca aí já, Reginaldo Tosso. Olha, Rosa, beijo pra senhora, beijo. Olha, olha, antes de tudo, antes de Reginaldo Tosso, eu queria aproveitar e agradecer. Primeiro a Deus que tá me dando força pra me vencer a Corvido, né? Eu acho que ele não tá dando tanta força assim, não. Ele tem me dado muita força, ele tem me deixado falar no 99. Ele não tá te dando tanta força assim, não. Eu ensinei aqui o nosso chefe a pintar o cabelo de preto, que ele vai se depender do Corvido, né? Olha, ele até pintou já uma parte. Olha, se pintar de preto... Não pega. Não pega. Não pega. Só cabelo branco, é? Só cabelo... Olha, pegando... Viu que... Olha, Corvido não pode ver gente de cabelo branco. O que é que ele faz? Leva, não tem jeito, mano. Vai embora. Não tem jeito. Todo mundo tem que pintar cabelo. Eu pintei o meu até hoje, olha. Tu conhece? Tu conhece? Não, não, não fala. Não fala. Vai pegar. Vai dar merda, vai dar merda. Bora cantar, bora cantar. Não, não, olha, eu queria aproveitar, já que tô aqui na frente do nosso chefe, agradecer os meus patrocinadores que me trouxeram aqui. Tô falando, chefe. A gente tem que agradecer, nosso querido Aldério Leite. Aldério Leite, já viu? Todo bonitinho. É, manda com frida. Olha, se esse caba fosse fazendeiro, ele já tava no ponto. Ora não. Todo apertadinho, todo bonitinho. Tu é doido, meu irmão. E aí, a César de Camargo e o Luciano tocando lá pra ele. Isso aí é no tempo que César de Camargo começou a cantar. Não sabe alguma deles, do César de Camargo? É. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos. Mano, essa música eu queria até que tu cantasse, que é uma homenagem às mães, né, cara? É, homenagem às mães. Não, é um dia dos pais. Agora, Cacique, vou fazer uma pergunta, porque eu já vi algumas fotos de outras pessoas da tua tribo. Eles não têm a orelha grande assim como a tua. E por que que a tua orelha é tão grande, Cacique? Rapaz, a tua mãe, quando eu vou fazer sexo com ela, começou a puxar, cresceu pra cacete, olha. Parece uma... E a bisteca tá ficando cada vez maior, rapaz. Bistecão, né? Bistecão, aquele bistecão de agulha. Eu vou pra televisão com o Anais, é a mesma coisa, os caras botam aquela bistecão pra... E o Anais, e o Anais? O Anais tá com uma pressão, não anda mais. Mentira, não tá mais andando, não. É igual... É igual a música do... Parece... Ele tá igual um trator, é. É, mano, empurrado, olha. Ei, tá igual a música do Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. Tá pegando. Tá pegando. Ele tá igual um trator ali, tá todo se tremendo. Ei, ei, peraí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu rolar aqui. Não, deixa eu tirar o braço. Ah, tá, vou abraçar. Olha, abraçando o meu amigo Iag da Iagmoto, pô. Olha, Iagmoto, ele tá muito puto. Mentira. Ele tá preocupado, japonês, que tem tanto boleto pra ele pagar, mano. Não, mas é... Pior castigo pra corno é pouco. Não, olha, e a gatinha dele já nem meia mais, ele só fala, mano. É mesmo? É. Dinheiro. Não, ela fala. Como é que ela fala? Boleto. Mas o negócio tá pegando pro lado japonês. É só cupom, é só cupom. É só cupom. E ele bota em cima de mim. A culpa é tua, hein? Olha a porra. Olha a porra, meu irmão. Mas ele tá comparecendo. Que porra nenhuma, tem hora que ele volta atrás. Não, não. Eu quero falar com teu patrão. Olha que porra de patrão. Não, o numerário não rola o numerário. Olha, olha, olha ele. Olha, eu quero falar com teu patrão. Que porra de patrão, que tu, meu patrão. Que porra de patrão é tu, porra. Chapado. Sim, e tem mais. E tem também o maluco doido da Marcos Pézio. Ah, mas esse é couro. Não é couro. É couro. É couro. É couro. Isso todo mundo sabe. Só ele que não sabe. Marcos Pézio, maluco? É... Olha, ele tem pistoleiro, pô. Sim, é justamente o pistoleiro que... É o pistoleiro que... É o pistoleiro... É o pistoleiro... Ele diz agora, pistoleiro, fica vigiando minha mulher aí. Mete-lhe a pistola, né? Bora, não. Mano, olha também, sabe quem? O Silva dos produtos bem bons, olha. Porra, não apareceu lá. Leite condensado bem bom. Não, tá chegando o material. Tá chegando, tá. É que a carreta tá vindo de ré lá de Goiânia. Ah, tá. Dandir, vem. Que mais? Não, vamos deixar pra depois. Vamos deixar pra depois? Não, mas deixa eu mandar um alô aqui pra Deise. Deise da Mergida. Deise gostosa da Mergida. Eu te quero de novo, Deise. A gente vai ser feliz de novo. Vamos ficar de conchinha. Eu vou te fazer mulher de novo, Deise. Oh, Leila. Tu lembra quando eu te levei lá pra Doca? Eu te joguei no canal, tu nuazinha. Eu me penduraste, quiseste que eu fosse uma pipa. Olha, Leila. Olha a mocha merda que é melhor, rapaz.